Olá, queridos alunos da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula em que eu estou aqui, né? Sou a professora Laís e estou aqui para te desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite e espero que você esteja bem, se cuidando, utilizando aí todas as medidas e precauções para ficar livre aí nessa, em toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Livre desse vírus. Então, para começar nossa aula, nós vamos estar aqui, né? Estamos aqui juntinhos e eu espero que você esteja aí já com seu material aí preparado, porque nós já vamos começar nossa aula de hoje, que é aula de ciências. E aí, você gosta da aula de ciências? Hoje a nossa aula está muito maravilhosa, está muito boa e você vai, com certeza, aprender alguma coisa nova. Vamos começar nossa aula hoje, nossa aula agora. Nossa aula de hoje de ciências está muito legal, porque nós vamos falar sobre algo que está além de nós. e vamos começar com uma mensagem, uma mensagem que está lá na Bíblia, que fala assim, Ele fez o sol e a lua. Deus, né? Fez o sol e a lua. Fez o sol para governar o dia, fez a lua e as estrelas para governarem a noite. o seu amor dura para sempre. Veja aí o que nós temos, né? O sol que nos ilumina, que nos dá calor. Imagina aí se a gente não tivesse o sol para nos dar o calor e a luz que nós precisamos. E se a gente não tivesse a lua e as estrelas para iluminar a gente à noite? Então, esse texto aí mostra que até com isso, Deus se preocupa com todas as nossas necessidades, né? Então, que você possa entregar todas as suas necessidades a Deus e saber que Ele vai estar cuidando e no controle de tudo, tá certo? Se Ele se preocupou em colocar um sol e uma lua aí para nos governar o dia e a noite, então Ele vai se preocupar com todas as nossas necessidades. Então, vamos seguir em frente. Gente, você já parou para observar o céu? Não é à toa que eu comecei a aula hoje falando de sol, de lua, de estrelas. E agora eu vou começar a te perguntar, você já parou para observar o céu? Para observar mesmo, assim, o que é que tem além das nuvens durante o dia, durante a noite? Você já parou para observar? Durante o dia o sol não deixa a gente passar muito tempo olhando para o céu, né? Mas e durante a noite? Você já parou para pensar em o que significa cada uma dessas luzes? Já tentou observar uma estrela cadente? Porque dizem que quando a gente vê uma estrela cadente, né? A gente pode fazer um desejo. Existe, né? Essa superstição. Então, se você já parou, ou se não parou, veja aí qual vai ser a sua resposta. O que que aparece no céu durante o dia e durante a noite? Se você já observou, você sabe aí qual é essa resposta, né? A diferença entre o que a gente vê no céu durante o dia e durante a noite. E qual é o movimento que o sol, a lua e as estrelas fazem no céu? É sempre o mesmo movimento, a direção, o sentido em que eles fazem esses movimentos é sempre o mesmo? E você tem a impressão de que os astros giram ao redor da terra? De que a gente está parado e os astros vão só passando assim no céu? Vamos ver. Para começar, olhar para o céu sempre foi motivo de curiosidade para os homens. Essas perguntas que eu estou fazendo, né? Sobre olhar para o céu e ficar observando os astros, o sol, a lua, as estrelas, não é uma curiosidade só nossa. Sempre foi um motivo de curiosidade para os homens. Tanto que essa ilustração, olha uma ilustração do Egito Antigo, já mostra isso, né? Que desde o Egito Antigo eles já observavam o céu. Só que lá eles pensavam que os elementos da natureza eram deuses. Então provavelmente pensavam também que as estrelas eram um deus ou alguma deusa que eles estariam ali observando. Desde a Antiguidade, o céu vem sendo utilizado pelos homens para a orientação espacial e contagem do tempo. Então, há muito tempo, os homens observam o céu e conseguiram observar uma regularidade. Viram que sempre apareciam as coisas no mesmo horário, os astros sempre apareciam no mesmo horário, na mesma localização. E a partir dali conseguiram se orientar. E daí foram surgindo as localizações, os sinais cardeais, norte, sul, oeste, oeste. Olha só como a inteligência do homem nos ajudou a evoluir em tantos aspectos, né? A astronomia, por exemplo, é considerada a mais antiga das ciências, com registros de mais de 5 mil anos atrás. Então, é tão antiga essa curiosidade de olhar para o céu, de observar os astros, de estudar os astros, que a astronomia é considerada a mais antiga das ciências. Mais antiga que a matemática, que a física, e que tem registros de mais de 5 mil anos. Então, nós devemos a ela, muito dos avanços que nós temos na tecnologia, nós devemos à astronomia. Agora, vamos partir para a observação do céu durante o dia. Se a gente para para observar o céu durante o dia e não estiver nublado, nós podemos observar que o astro que ilumina, que predomina lá, é o sol, né? E você sabia que tipo de astro que é o sol? O sol é uma estrela. Por quê? Ele é um astro que produz luz e calor próprios. Ele tem luz própria e tem calor próprio, por causa da queima de gases que existe lá dentro dele, né? No seu interior, existem vários elementos que estão ali sempre em fusão e uma queima. E isso produz luz e calor. E apesar de estar a uma distância muito grande, milhões e milhões de anos luz da Terra, essa luz e esse calor conseguem chegar até nós. de uma forma que produz, né? Que torna possível, possibilita a existência de vida na Terra. De uma forma que o calor não deixa com que a Terra se torne uma geleira e também não deixa com que a água da Terra se evapore totalmente. Então, ele está na distância certinha para que a vida na Terra seja possível. Se o seu brilho, se o brilho do sol não fosse tão forte, nós poderíamos ver outros astros no céu também. Então, os raios solares, né? Iluminam a atmosfera da Terra, né? Os gases que existem em volta da Terra e por isso nós não podemos ver outros astros. Existem outros astros ali durante o dia também. Só que o brilho do sol é tão forte, né? Dessa estrela, é tão forte que nós não conseguimos enxergar outros astros além dele. As nuvens são fenômenos da atmosfera terrestre, não são astros. Então, as nuvens estão aqui, né? Dentro da atmosfera é a água que evaporou e que está ali suspensa em uma temperatura baixa. Mas elas não são astros. Astros são estrelas, planetas, cometas e que estão fora da atmosfera terrestre há muitos anos, a uma distância muito grande. As nuvens estão aqui na nossa atmosfera. Porque quando a gente faz essa pergunta, né? O que você vê no céu? E a pessoa vai responder, vai dizer, eu vejo nuvens, vejo passarinhos, vejo o sol. Mas a nossa pergunta de hoje, a nossa investigação de hoje é sobre os astros que nós vemos no céu. Combinado? E fora isso, a lua nas fases minguante e crescente também pode ser vista durante o dia. É lógico que alguém ia levantar esse questionamento, né? E dizer pra gente, e dizer pra mim, Ah, Pró, mas eu vejo a lua durante o dia. Não é só o sol que aparece. É, mas a lua só aparece durante o dia em algumas fases minguante ou crescente. Porque ela reflete os raios solares. A lua não é uma estrela, né? Ela é um satélite, um satélite natural da Terra. Ela gira em torno da Terra. E ela não tem luz própria, mas ela é feita de uma camada de gelo e de rochas. E que quando a luz do sol bate nela, os raios solares batem nela, ela faz como um espelho e reflete os raios solares. E por isso a gente vê ela toda iluminada. Você já viu o que é que acontece, né? Quando a gente, por exemplo, coloca a luz de uma lanterna ou até a luz do sol mesmo bate em um espelho, ele ilumina todo, reflete e às vezes até dói em nossos olhos. É a mesma coisa que acontece com a lua, só que ela está a uma distância muito grande. E por isso é que ela acaba iluminando a Terra à noite. E mesmo ela estando a uma distância tão grande do sol, né? O sol já se escondeu, a gente não está mais vendo a luz do sol. Os raios solares conseguem ainda chegar na lua e ela reflete a sua luz durante a noite. E durante o dia, estando a uma distância do sol, ela também reflete esses raios. E aí ela pode aparecer e a gente pode conseguir ver ela. Então, durante o dia, o que a gente pode ver no céu, além das nuvens e das outras coisas que fazem parte da nossa atmosfera, são o sol, né? Que é predominante e às vezes, na fase mingante, na fase crescente, nós podemos ver a lua. Durante o dia, o sol faz um movimento, um movimento aparente. Que vai sempre de leste a oeste. Nós falamos isso, né? Que o sol nasce e se põe. E esse movimento é chamado movimento aparente, porque quem se movimenta, na verdade, é a Terra. Oxe, Pró, mas como assim? Se eu vejo o sol nascendo e ele vai passando, vai andando, eu já observei. Como é que a senhora está dizendo que quem se movimenta é a Terra? É, minha gente. Quem se movimenta, na verdade, é a Terra. É chamado de movimento de rotação. E essa história já foi discutida há muitos anos, no século XVIII, século XVII, que foi descoberto e comprovado por um cientista que é a Terra que se move. Mas vamos lá, vou explicar o que é que acontece. É a mesma coisa, por exemplo, vamos imaginar que você está conversando com alguém no ponto de ônibus. Se você está lá, você e sua irmã conversando no ponto de ônibus. E aí, vocês vão pegar ônibus diferentes, aí chega o seu ônibus. Você entrou no ônibus e sua irmã ficou do lado de fora. Quando o ônibus que você está começa a andar, você está dentro do ônibus. E você está se movimentando junto com o ônibus. Qual a impressão que você tem? Você está lá parado, parece que você está parado, e a sua irmã que ficou do lado de fora, parece que é ela que está se mexendo. Não é verdade? Mas, na verdade, o que é que está se movimentando? É a sua irmã lá, parada no chão? Ou é o ônibus onde você está? É o ônibus, né? É isso que acontece. A Terra está se mexendo e o Sol está lá parado. Só que, como a gente está na Terra, nós nos mexemos, a Terra se mexe junto conosco. Lógico que nós estamos em cima dela. E aí, a nossa visão do Sol muda a perspectiva. Ou seja, o local de onde nós vemos o Sol é que muda. E aí, por isso que esse movimento se chama movimento aparente, porque parece que o Sol está se movendo. Mas, na verdade, é o movimento da Terra. Esse movimento, feito pela Terra em volta de si mesma, chama-se rotação. E foi provado, já foi comprovado pelo astrônomo Galileu Galilei no século XVIII, ou no século XVII. Até então, todo mundo pensava que a Terra era o centro do universo e que o Sol e todos os astros giravam em torno dela. Por quê? Até a noite também, nós vemos, nós percebemos, que a Lua, as estrelas, também parecem que estão caminhando assim no céu, se movimentando. Porém, a gente, hoje em dia, já sabe que é a Terra que gira em torno de si mesma, apesar de não parecer. Então, Galileu provou que a Terra gira não só em torno do Sol, mas gira em torno de si mesma também. E esse movimento de rotação, o movimento da Terra que gira em torno de si mesma, chama-se rotação. E ele tem a duração de 24 horas e é chamado dia. Então, como a gente pode ver nessa animação aqui, o Sol está ali paradinho, iluminando a Terra e a Terra vai girando. Então, uma parte vai sendo iluminada e a outra vai sendo, vai entrando na sombra, na penúmica. Uma parte vai para a luz e a outra vai para a sombra. É isso que acontece. Por isso que a gente, e aí a parte que está iluminada é chamado dia e a parte que está escura é chamada noite. é isso que acontece. E nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando. Mas isso é chamado de movimento aparente que vai do leste ao oeste. E aí também ajuda as pessoas, ajudou as pessoas a terem essa noção de essa noção de orientação. porque se a pessoa sabe que o Sol nasce sempre do mesmo lado e se põe sempre do outro lado no mesmo lugar, então eles já podem saber qual é a direção a seguir. No pôr do Sol, nós podemos também observar algo interessante no céu. Você já observou essa imagem no céu? A Lua e logo abaixo da Lua uma estrela? Na verdade, isso não é uma estrela. É um planeta. Você sabia disso? Que daqui da Terra nós conseguimos ver planetas a olho nu? Assim mesmo, sem telescópio, sem nada? Pois é. Esse planeta que nós vemos assim no pôr do Sol, ele é chamado comumente de Estrela d'Alva. Mas ele é o planeta Vênus. Vênus é o planeta mais próximo da Terra e reside entre ela e o Sol. Portanto, após a Lua, Vênus é o corpo mais brilhante no céu noturno. Será que alguma vez você já notou isso? Já viu que depois da Lua tinha um pontinho lá brilhante, uma estrela, logo quando o Sol vai se pondo? então você viu já o planeta Vênus. Conhecido como Estrela d'Alva, visto pouco antes do nascer do Sol no céu. Ou melhor, visto pouco antes do nascer do Sol no céu do leste e Estrela da Tarde, quando visto no céu do oeste durante o crepúsculo. Crepúsculo é o pôr do Sol. Eu normalmente vejo no pôr do Sol, no crepúsculo, quando o Sol está se pondo, a gente consegue ver o planeta Vênus ali aparecendo logo abaixo da Lua. E aí a gente pensa que é uma estrela, mas na verdade a gente está vendo um planeta. E por que, Pró? se é um planeta e os planetas não têm luz própria, aí acontece a mesma coisa que acontece com a Lua. O planeta Vênus também está sendo iluminado pelo Sol. E de longe, como ele está lá de muito longe, a gente só vê a luz que ele reflete, a luz que ele está recebendo do Sol. Ele está recebendo essa luz e refletindo essa luz que ele recebe do Sol. Então a gente só vai ver mesmo um pontinho brilhante ali. Agora vamos ver o céu durante a noite. Eu acho que aí acaba se tornando mais interessante, tem mais coisas para a gente ver. À noite não há o brilho dos raios solares sobre a atmosfera e o céu fica escuro. Podemos observar a Lua e as suas fases, as estrelas, planetas, galáxias, estrelas cadentes, etc. Quanto mais afastado da cidade e com menos iluminação artificial, podemos apreciar melhor o céu estrelado. Se não tiver nuvens, é claro. E é por isso que quando a gente mora na cidade, a gente não consegue observar muito bem o céu, porque a luz dos postes, a iluminação das casas, toda essa iluminação artificial, atrapalha com que a gente consiga enxergar bem todas as estrelas que existem no céu. Sem toda essa iluminação artificial, seria possível a gente enxergar a Via Láctea, toda a galáxia onde nós moramos, onde nós estamos. Você já pensou que incrível a gente poder enxergar a Via Láctea, toda essa galáxia? Então, da próxima vez que você fizer uma viagem, que você for para um lugar bem afastado, não perca a oportunidade de olhar para cima, de observar como o céu vai estar muito estrelado. Ou então, você já percebeu que quando falta luz, quando tem uma queda de energia que fica tudo escuro, a gente vai para a rua, ou sai assim no quintal, e a gente vê que a luz da lua parece que ficou muito mais forte e que as estrelas estão muito mais aparentes, é justamente por isso, porque a luz artificial acaba atrapalhando a gente de enxergar esse, todo esse, o universo, todos os astros que existem no universo. E seria mais ou menos assim se não tivesse toda a iluminação artificial. Imaginei que lindo. É por isso que o compositor e cantor Luiz Gonzaga foi levado a escrever sobre o luar do interior. Ele fez uma música para mostrar para a gente que o luar do sertão era muito melhor do que o da cidade. E por que será? justamente porque lá no interior não tinha toda essa luz artificial e ele podia observar a lua, as estrelas de uma forma muito melhor. Você conhece essa música? Já ouviu? Não há oxente, ou não luar como esse do sertão. Pois é, essa música foi que Luiz Gonzaga escreveu para exaltar, para homenagear o luar do sertão. E ele estava falando justamente disso, de que nesses lugares mais afastados a gente pode observar muito melhor o céu, a lua e todos os astros. Se nós quisermos observar o céu com mais detalhes, nós podemos também usar instrumentos apropriados para isso. A luneta, por exemplo, é um desses instrumentos. E ela nada mais é do que um tubo contendo lentes em suas extremidades. Então, ela tem uma lente na ponta e outra lente na outra extremidade. E ela capta a luz emitida por um objeto e a projeta na outra ponta, na outra extremidade e o torna visível para o usuário. Então, ela pode ser usada para várias coisas, mas ela foi criada principalmente para isso, para que pudesse ser observados os planetas e os astros que estavam longe da Terra. E foi assim que Galileu Galilei conseguiu observar que a Terra se movimentava. Ele observou que com a sua luneta ele modificou, ele melhorou a sua luneta, conseguiu ter imagens melhores de Vênus, percebeu que Vênus tinha fases, ele percebeu que a Lua tinha fases e percebeu que o Sol apresentava manchas e assim ele conseguiu comprovar que a Terra sim se movimentava tanto ao redor do Sol como em volta de si mesmo. Olha aí a importância de se ter um objeto, dele ter criado esse objeto, de ter melhorado esse objeto e ter utilizado para poder observar os astros. Então, a luneta tem essa função de captar a luz e tornar o objeto que está em outra extremidade mais visível para o usuário, para quem está usando esse objeto. já o telescópio o telescópio óptico, aí ele já tem mais tecnologia, ele usa uma tecnologia eletrônica e é como uma luneta só que melhorada e capaz de captar luzes bem mais fracas e bem mais distantes. Pode captar imagens de outros planetas, de outras galáxias, de lugares que estão muito mais distantes de nós. E aí o telescópio já é algo mais atual utilizado pelos astrônomos que não é algo que você pode ter em casa. Tanto que a gente vê aí na imagem que existe toda uma construção em volta dele, tem que ter uma sala especial para ele ficar. Aqui em Feira nós temos no observatório Antares nós temos um telescópio o telescópio Humboldt que existe lá, que os astrônomos usam para observar os planetas e também temos um telescópio no Museu Parque do Saber que também está lá disponível para a visitação da população desde que você faça lá o seu agendamento. E aí nós continuamos falando sobre o céu durante a noite e falando sobre constelação. Você sabe o que significa constelação? É um conjunto de estrelas visíveis que estão numa mesma posição. Então, as estrelas que sempre apareciam na mesma posição os astrônomos foram observando. As estrelas estão sempre ali naquele mesmo lugar aquelas três ou aquelas quatro sempre aparecem ali juntas? Ok. Então, antigamente os astrônomos nomearam essas constelações com o nome de animais, com o nome de objetos, de personagens, porque, segundo eles, as estrelas iam formando esses objetos, formando a figura de algum animal e foram dando o nome desses animais ou desses objetos. E conhecer essas constelações também ajudava na localização e na contagem das estações do ano, que era importante para a agricultura. Então, por exemplo, quando surgia uma certa constelação no céu, os agricultores já sabiam que estava, por exemplo, no momento de plantar, porque aí já ia começar a estação das chuvas ou então que já estava na época da colheita. Então, tudo isso, observando o céu, observando as estrelas, eles conseguiam saber. Olha que interessante o que a natureza pode nos mostrar e nos ensinar. Algumas culturas tiraram das estrelas e das constelações a formação do zodíaco. Lembra dos signos? Tem Câncer, Ares, Capricórnio. Foi daí que foi tirado. E aí tem várias constelações e cada uma delas que formava um desenho de cada um desses signos. E daí também que vem os estudos da astrologia e das estrelas que formam essas constelações. Mas, dentro da ciência, ela ajudava na localização e na contagem das estações do ano. Aqui no Hemisfério Sul, nós temos várias constelações que só são vistas daqui e tem outras que só são vistas do Hemisfério Norte. E as mais conhecidas aqui no Brasil e aqui no Hemisfério Sul são as Três Marias. Você já viu? As Três Marias? Aí, existe uma superstição que dizem que se você vê e se você apontar para as Três Marias, isso era uma história que eu ouvia quando era criança. E se apontasse para as Três Marias, nascia uma verruga no seu dedo. Existe essa história, né? Uma superstição de histórias que a gente conta para a criança. E elas estão sempre ali no mesmo lugar. Se você procurar no céu, você vai ver três estrelinhas que estão ali sempre juntas vão ser as Três Marias. E o Cruzeiro do Sul. quem aí torce para o time do Cruzeiro já vai ver que na bandeira do time tem essa constelação. E na nossa bandeira do Brasil nós também temos essa constelação lá representada. E aí você pode ver que essa é uma constelação muito conhecida, tanto que ela está aí representada nesses locais. E aí você pode tentar em uma dessas noites que você for observar o céu porque depois de uma aula dessa não é possível que você não esteja curioso para observar o céu. Você vai procurar a Estrela Vênus, a estrela não, o Planeta Vênus que é chamado de Estrela d'Alva. E agora você também vai procurar as Três Marias e o Cruzeiro do Sul que é chamado de Cruzeiro justamente porque ele tem essa forma de Cruz e aquela estrela ali de baixo a última estrela aponta a direção Sul por isso que ele é chamado de Cruzeiro do Sul. Então depois de tantas informações eu acredito que você ficou curioso para observar o céu durante o dia e durante a noite. Então vamos exercitar. Você vai fazer isso. Você vai olhar para o céu e você vai fazer uma observação do céu em um dia que não esteja nublado é claro durante o dia e durante a noite. Depois você pode registrar com dois desenhos no seu caderno e você pode entregar para o seu professor. E aí que tal? Você observa, vê se você encontra as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, se você consegue ver o Planeta Vênus que está ali sempre próximo da Lua. E aí que tal? eu vou te desafiar. Capriche nos detalhes e tudo que você encontrar, quem sabe você vê uma estrela cadente, faz um desejo, quem sabe se relis, hein? Se você ganhar na Mega Sena, aí você divide comigo, tá certo? E capriche nos detalhes para entregar sempre o seu melhor. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.